Considere a seguinte sequência. 5, 10, 30, 120. A soma do quinto com o sexto termo dessa sequência resulta... Então, pessoal, vamos lá. Existem várias técnicas para a gente resolver um probleminha de sequências numéricas. Tem até uma aula aqui no canal que eu fiz de sequências numéricas, que eu dou várias dicas. A principal delas é você olhar o que está acontecendo de um termo para o outro. Você vai olhar ali de um termo para o outro e vai tentar, melhor dizendo, você vai tentar ver ali qual a operação matemática que esse cara está usando. A ideia é essa. A primeira tentativa é sempre essa. Você vai olhar aqui, por exemplo, o 5 e o 10. O que esse cara fez... Aí você começa o questionamento. O que esse cara fez... Qual a operação matemática que ele fez para passar do 5 para o 10? Bom, depois você vai se questionar e vai perguntar. O que esse cara fez para passar do 10 para o 30? Bom, o que esse cara fez para passar do 30 para o 120? Aí você vai perceber ali na sequência que vai seguir uma lógica, que vai seguir um padrão. Pô, Marcão, o que ele está fazendo para passar do 5 para o 10? Pô, Marcão, ele está multiplicando ali por 2. Ele está dobrando. Ele multiplicou por 2. Aí eu pergunto aos senhores, o que ele fez... Qual a operação matemática que ele fez para passar do 10 para o 30? Coloca aí no bate-papo. Pô, do 5 para o 10, ele multiplicou por 2. Beleza, estamos juntos. Agora, vamos lá. Tem que seguir uma lógica. O que ele está fazendo ali do 10 para o 30? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. Do 5 para o 10, multiplicou por 2. Do 10 para o 30, Marcão, ele multiplicou por 3. Ah, entendi. Multiplicou por 2, multiplicou por 3. Então, do 30 para o 120, ele multiplicou por 4. Tudo lindo. Agora, eu descobri ali a lei de formação. Existe um padrão dentro dessa sequência. Então, o que vai acontecer agora, pessoal? O próximo cara vai ser igual a 120 vezes quanto? Vezes 5. 120 vezes 5 vai dar 600, não é isso? 120 vezes 5 vai dar 600. O próximo cara, Marcão, vai ser 600 vezes quanto? Vezes 6, não é isso? 600 vezes 6 vai dar 3.600. Aí, vamos lá. Ele quer a soma do quinto, está aqui, do quinto com o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lindo. 3 e 600 mais 600 vai dar quanto? 4 e 200. Olhando lá as opções, gabarito, letra E.